E seguimos como sempre para a mesma prova, mas no setor masculino. Série número 1, nada na pista 8 do Vitória de Guimarães, Pedro Fernandes. Na pista 7 do Bairro dos Anjos, Henrique Joaquim. Na pista 6 do Náutico Académico, João Pereira. Na pista 5 do Porto, Rodrigo Correia. Na pista 4 do Náutico Académico, José Dias. Na pista 3 do Braga, Mateus Faustino. Na pista 2 do Natação de Olhão, Soner Atzilar. E na pista número 1 do Bairro dos Anjos, Rodolfo Alegrim. A pista 3 do Bairro dos Anjos, Rodolfo Alegrim. Na pista 4 do Bairro dos Anjos, Rodolfo Alegrim. A pista 4 do Náutico Académico, Rodolfo Alegrim. Está a prova número 26 50 metros de costas masculinos Na luta da primeira divisão masculina O Benfica segue na frente Aumentou a sua vantagem Depois dos 200 bruxos Gastei neste momento 13 pontos de vantagem O Sporting aproximou-se de 2 pontos Na prova dos 200 bruxos Nesta primeira série vitória para José Dias do CNAC Com 28.08 Segundo lugar para Para Rodrigo Correia do Porto Com 28.89 Terceiro lugar para Sonel Atzilar Do Natação do Olhão 29.08 Do Natação do Olhão 22.09 E aí